Brincando um bocadinho até com a sigla com que os nossos professores bibliotecários com quem trabalhamos, os nossos colegas nos conhecem, que é a CIBS, eu diria que as próprias letras encerram em si as palavras mais importantes, no fundo, que as funções de um coordenador interconselho e o desempenho. Se pensarmos nas duas últimas letras, temos o sucesso escolar. Ora bem, em dois, três Cs do próprio termo CIBS, eu destacaria em primeiro lugar o conhecimento, o conhecimento que devemos ter teórico, naturalmente no desempenho de qualquer função, mas nas nossas, em particular, do território físico, geográfico, mas do território educativo. Porque as bibliotecas não vivem nem sobrevivem sozinhas, são integradas num corpo educativo e que naturalmente necessita que tenhamos um conhecimento profundo dessa mesma realidade, associando sempre que possível ao local. O outro C, a comunicação. A comunicação é fundamental, não só a nossa capacidade de comunicação com os outros, mas estabelecermos as empatias necessárias com todos aqueles que estão ao nosso lado e que necessitam, num território, de trabalhar connosco. E o terceiro C, que eu não o disse, naturalmente tem a ver com a colaboração. A comunicação é fundamental, não é?